Na madrugada de segunda-feira, vazou a imagem do Banner de aniversário do DBD junto com novas informações sobre o Killer e isso mudou tudo. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que a minha primeira reação foi de felicidade, pois eu pensei que isso significava que os vazamentos eram fakes. Porém, o Diabo do Dritch já tinha previsto primeiro que a data de aniversário seria dia 23, com a possibilidade dela ter sido adiantada para o dia 16, que a gente sabe que não foi, pois não teve live ontem. O problema é que isso ainda não confirma nada, pois ele deu duas datas e a que ele tinha mais certeza de ser a data certa estava correta, até onde a gente sabe. Então, esse não é um bom começo para quem adora as teorias, mas calma que ainda tem reviravolta. Além do vazamento do Banner, que parece ser bem feito demais para ser fake, também foi vazado o nome do Killer, que foi supostamente modificado de singularidade para Reanimator. Oh boy, os fãs de HP Lovecraft estão sendo iludidos agora. Eu digo suposto, pois não dá para levar os vazamentos como pura verdade ainda. Mas, para quem não sabe, Reanimator é uma série de livros Lovecraftianos sobre um cientista que possui um soro. Soro esse que é capaz de reviver defuntos. Basicamente, é Frankenstein na visão do HP Lovecraft. O problema dessa teoria é que é tudo falso. O nome do Killer nunca mudou e isso foi só uma pegadinha do Mask que já foi várias vezes refutada pelo Dweet, que até agora é o leaker mais confiável. Mas antes que os fãs de Reanimator fiquem deprimidos, tem uma notícia boa. Existe uma possibilidade de todos os vazamentos serem falsos. Lembram quando vazou que o buba sairia do DBD? Pois é, aquilo foi um head harry, uma pista falsa para descreditar e desmascarar vazadores safados. E parece que funcionou. A jogada de mestre do Machiokute conseguiu fazer o maior leaker do DBD desistir da sua profissão para virar um trollzinho da net. Então, com isso em mente, eu já estava pensando que existe a possibilidade de todos esses vazamentos serem controlados pela própria Behavior para, sim, manter a nova DLC por debaixo dos panos. Até mesmo esse Dweet está começando a achar que esse é o caso. Ele falou que tudo não passa de uma enganação. Porém, ele fala que a Behavior conspirou com os mods do DBD leaks e depois ele fala que os devs não podem interagir com os leaks. Então, cuidado ao levar esse cara a sério. Até porque quando o Mesh disse que o Killer mudou de nome e ele estava brincando, o próprio Dweet foi na brincadeira e disse que o nome agora era Reanimator. Acidentalmente dando credibilidade a uma mentira. E só depois ele desmentiu. Pois é, agora nós temos leaks com incentivo para mentir, pois isso causa mais engajamento para eles, sem contar que o próprio vazamento é muito engajamento para eles. Então, será que boa parte dos leaks não são só baits por likes? Eu estava pensando aqui. Existem algumas possibilidades sobre o próximo capítulo. Primeiro, os leaks são falsos e bait de engajamento. Segundo, os leaks foram baits da própria Behavior para, sim, manter a DLC segura. Ou três, é tudo verdade e eu vou entrar em depressão. Se a gente confiar que o Matthew Cote é o L do Death Note e ele conseguiu despistar os leaks, apenas o céu é o limite. Poderia simplesmente ser qualquer das licenças que a gente discutiu, menos o Chuck, pois ele mesmo fala em entrevista que ele não pode discutir collabs que são possibilidades. Então, se ele discutiu o Chuck há pouco tempo, provavelmente não é ele. Mas dito isso, quando perguntaram do Chuck para ele na última entrevista, ele meio que mudou de assunto, então talvez o Chuck virou uma possibilidade mais próxima. Olha, chablauzinho, se a Behavior não estiver no limite de collabs, é óbvio que depois de dois capítulos originais, eles precisam de um licenciado. Aliás, um licenciado sólido e bem projetado, com o objetivo de manter a relevância do game em alta. Não tem pra onde ir, essa é a melhor opção de longe. Então sim, eu vou me manter em total negação, chablauzinho. Até o dia 23, irei totalmente presumir que os vazamentos estão errados e que a DLC vai ser algo do tamanho e proporções que foi a collab de Silent Hill. Porém, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que até lá os duits da vida vão farmar engajamento mentindo e vazando adoidado. Então, cuidado pra não levar isso como verdade absoluta. Dito isso, está na época de teorias e eu juntei as melhores delas no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.